Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, muito telegraficamente, relativamente à proposta apresentada pela Iniciativa Liberal do aditamento do artigo 262b, relativo à suspensão de apoios públicos, a razão pela qual não acompanhámos a votação ontem é pelo facto de a redação do número 1 não nos permitir, por razões que têm muito a ver com a nossa ordem constitucional, ou seja, quem é que reconhece associações, como é que deve ser esse procedimento, o destino dos Estados, que não são Estados de direito, é que nós preservamos e acarinhamos a liberdade de associação. Portanto, evidentemente, nada contra a que se averigua e que se impeçam as práticas que são ilícitas e que não devem ter lugar, mas também não devemos deitar fora o bebé com a água do banho e manter e salvaguardar aquilo que é também a preservação da liberdade de associação e, portanto, solicitávamos apenas que a redação do número 1, se fosse possível essa alteração, terminasse precisamente onde se solicita a averiguação e que as associações, portanto, o ponto final terminasse onde se lê o Colégio Eleitoral do Alto Comissariado para as Migrações, para que seja claro que é nos termos da Ordem Jurídica Nacional, que se processa a alteração e que, de facto, é com as regras que vigoram internamente e, portanto, não teremos dificuldade em acompanhar a redação destes três números com esta pequena alteração. Muito obrigado.